Meu amor, tô pronta, vamos pro parque? Ai, o parque! Eu só tenho que fazer um... Minha tropa acabou de ficar pronta. Eu só tenho que fazer uma doação, rapidinho, rapidinho. Ah, tá. Amor, vamos! É casamento do seu irmão, você vai ser padrinho! Sou padrinho? Ai, caramba! Eu tô no meio do ataque. Falta um minuto só. Eu só tenho que jogar um gole aqui e vou acabar com tudo, pera. Tá. Meu amor, vamos! Eu fiz a surpresa da sua mãe, a gente tem que levar o bolo. Ai, não acredito! É? É, eu só tenho que conseguir 5 mil de elixir, eu já vou, já vou. Eu já tô indo, eu já tô indo. Meu amor, vamos! O táxi já chegou, a gente vai perder o voo. Eu tô indo, eu tô no meio, eu tô no meio do ataque aqui. Fala, fala pra ele esperar um minutinho. Ah, ele vai esperar, sim. Pra mim já deu. Ou eu, ou esse joguinho. É, eu posso decidir isso em 2 minutos? Como que eu fiz? Mostra pra gente o que eu fiz. Eu venho aqui na frente da sua. Fiz assim, ó. Pra acabar com o minutinho, não. Mais uma alegre. É. Oh, meu amor, eu fiz a surpresa da sua mãe. Vé. Tchau. Tchau. Tchau.